Isto era suposto ser a coras vermelha, não sei porque é a bandeira da Suíça. Ora aí está, máquina número 13, tinha de ser aqui para o outsider. Isto é a maquineta com que eu vou dormir logo à noite. São 1h15 da tarde, deixa eu tirar aqui o som da televisão. E assim, eu já saí da cama, já fui almoçar, fui buscar a cena para respirar, para dormir logo à noite. Estou cheio de sono, vou tirar o dia só mesmo para chilar. Ai Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Mas é, já dizia o Jorge Palma, estamos todos fodidos basicamente. Hoje decidi vir por aqui, vou a Cortagaça comer um perna de pau. Deixa-me ir por aqui, pelo lugar das fodas. Não sei se isto ainda continua a ser utilizado como tal, mas eu curtei a web e ir para aqui. Ver aqui o riachozito. Está tudo normal, tudo tranquilo. Ora, então está visto? O milho está alto, tem ali umas florezinhas engraçadas, cor laranja. Hoje voltei a ter aquele sentimento quando o gajo vai a Youtube a ver se tem alguma cena fixe, porreira, não é? Eu já consumo Youtube há muitos anos, como devem de calcular. Estou outra vez com aquela sensação, tipo, foda-se, meu. Parece que não há assim nada de jeito, meu. Muito, muito vídeo brasileiro, meu. Pá, não... Olha, entendam como quiserem, foda-se. Muito vídeo brasileiro, meu. Há pouca coisa em português, meu. Hoje assim nada, nada porreiro que me chama a atenção, meu. E depois os títulos, são todos títulos muito, demasiado apelativos e não sei o quê. E depois, e depois é assim uma desilusão fodida, não é? Primeiro que o gajo chega ao cerne da questão. Olhe, mas antes de começar, deixa aí o joinha e faz isto e faz aquilo e dá ajuda ao canal, porque ajuda a crescer, ajuda ao caralho e mais não sei o quê. Depois vem a publicidade ao casino, a posta X, faz Y, até ao vídeo começar. Puta que pariu, meu, não é? Vocês já repararam nisso, não é? Eu, por exemplo, já me deixei de pôr aqueles 10 segundinhos da intro do vídeo. E eu disse, ah, caga na intro, meu, ninguém precisa da intro para merda nenhuma, meu. Ao início, quando um gajo, e eu falo por mim, quando abri o canal, disse, ei, cena fixe é ter uma intro fixe porque vai chamar a atenção e a malta fica e o caralho. Não fica nada, meu. Não fica nada. Portanto, caga na intro, foda-se. E estou com essa sensação, tipo, outra vez, meu, pá, não há nada de jeito. Então, hoje, estou de folga, acordei eram uns 5 e pouco da manhã e disse, ah, eu hoje não vou trabalhar, é tranquilo. Acordei às 6 e tal, ah, deixa-te ficar a dormir. Acordei às 7 e tal, deixa-te estar a dormir. Acordei às 9 e tal, deixa-te estar a dormir. Acordei às 10 e tal, deixa-te estar a dormir. Acordei às 11, ah, se calhar vou-me levantar. Depois tinha às 11 e 45, tinha de ir ao hospital buscar lá a maquineta-zita para dormir esta noite. Enquanto cheguei a casa, pousei a máquina, fui almoçar, vim para cima e disse, ah, se foda, não há nada de jeito para fazer hoje, não me apetece fazer um caralho. Vou-me deitar, foda-se, adormeci outra vez. Acordei eram 4 e meia da tarde, só neste momento, pá, e 5 da tarde. Falei com a minha pequenita, então, vais sair, vais dar uma volta. Não sei, não me apetece fazer porra nenhuma. Não me apetece estar aqui em frente ao computador, não há assim nada de interessante. Facebook é a merda que é, não é? Gajos a morrer de mota e o caralho. Malta a dizer que não tem pena nenhuma porque são gente estúpida a andar de mota. Depois dizem, vamos dar strike no canal, vamos denunciar e o caralho e não sei o quê. Um gajo é estúpido a andar de mota, não é? Morrem porque vão com excesso de velocidade e merdas de género. Depois ficam fodidos, não é? Depois, há um tempo atrás, também me escreveram aí de um grupo de motardos, a puta que os pariu. Vamos-te venzer o capacete. Olha, venzei-me os colhões, caralho. Venzei-me os colhões, meu. Foda-se. É só atrasados mentais, meu. Puta que pariu. Um gajo faz cagada da grossa. Fode-se. Quando um gajo se fode, fica tudo partido. Ei, rápidas melhoras e não sei o quê. Ei, o caralho. Está todo. Um gajo morre. Não pode dizer nada porque capacete está venzido. É que se o capacete estiver venzido, podes conduzir que nem um atrasido. Pronto. E merdas de género. Isso se foda ao Facebook. E disse à minha querida, olha, se calhar vou sair de mota, vou até corta-gaça, comer um perna-de-pau e dizer mais umas paneleirizes. Será que isto é a festa do Sportingville verde e branco? Não. Isto é as festas do mar em corta-gaça. Costuma ser daquelas festas populares com bué-de-zão. Bem malta de muitos locais. Ora, lugarzinho cativo. Tem? Foda-se. Claro que tem, caralho. Claro que tem. Olha aqui ele. Maravilha. Agora é só engatar a marcha atrás. Aqui. Para engatar a marcha atrás acende esta luz. N. Que é marcha atrás. N. Marcha atrás. Não é? E puxar a marcha atrás. E já está fixo. Espetáculo. As merdas que vocês aprendem. As chias são testemunhas. Já vai, meu. Andam aqui e não sei a fazer o quê. É como os colhões. Batem, batem e ficam só para a porta. E aqueles tristes indo à listão, meu. Não sei fazer o quê. Os gajos não fazem um caralho, meu. Estão à espera de passar o quê? A palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, ninguém vai ter convosco, caralho. Nem por solidariedade, meu. Foda-se. Vá pá, as escolhas que um gajo faz, são as escolhas que um gajo faz, não é? Mas ser burro, foda-se. Um ser burro na cadeia. Te gusta, carinho? Te gusta, amor? Por acaso, lembrei-me de uma merda agora. E se da próxima vez que eu os encontrasse, fosse-se lá pedir LSD? Olha, amigo. Tens aí um charrito. Tens uma pastilha, um ácido. Tens vulcões e nikes. Tens míquéis. Hã? Entretanto, eu não sei se isto interessa a alguém ou não, possivelmente não, mas também é por causa disso que eu falo daquilo que tenho a falar. No vídeo passado, falei qualquer coisa sobre aqui o microfone e os ratinhos e mais não sei o que é. E quando cheguei a casa, coloquei um bocado de WD-40 na conexão do microfone, liguei e não tive mais problemas. Não sei se aquilo foi uma coisa pontual ou não, mas quem tiver esse tipo de problemas no microfone, que esteja a acontecer uma vez por outra, ouvir aquilo... Se calhar podem melhorar a conexão, porque se calhar pode apanhar algum tipo de umidade, não sei, não faço a mínima ideia, mas se colocarem um bocadinho de WD-40 pode ser que resulte. E eu coloquei, limpei com o pano, ficou só aquela películazita e talvez de alguma proteção extra. Portanto, agora está tudo fixe, faço aqui o motovlog sem estresse com o microfone. Uma pergunta. O teu Instagram já está retificado, retificado, certificado, verificado? É isso? Verificado. Epa! Foi uma estratégia muito, muito, muito boa da malta do Instagram. E eles notaram. Há aqui demasiada gente estúpida. Há aqui demasiada gente burra. Deixa foder os otários e ganhar mais umas croas. Não é? É do caralho, não é? Por isso que é que eu desde muito cedo, que digo nos meus vídeos, é muito mais fácil lidar com as pessoas virtualmente do que pessoalmente. Porque virtualmente um gajo faz o que quer, mostra o que quer, manda quem quer para o caralho e para a puta que os pariu, não é? Desiludiste, olha, bloqueia, manda foder. Na vida real um gajo já não é bem assim, não é? Eu, por exemplo, pá, estou com as pessoas, não é? Faço os meus primeiros 10 segundos de análise, depois passo a análise dos 30 segundos, e a partir daí decido se mantenho no sítio ou não. E pronto, basicamente é isso. Mas, é uma cena engraçada para caralho, não é? E é uma malta que ficou fodida comigo na altura por dizer que eu não gostava de lidar com as pessoas pessoalmente. Porque as pessoas são uma merda, caralho! Eu também sou uma merda, sim. Eu não sou diferente dos outros. Quer dizer, sou um bocado diferente da maioria. Sou um bocado diferente da maioria. Mas foda-se, eu. Foi um bocado ridículo esta merda, não foi? Tu, se fores à minha conta do Instagram, que tem muito mais, muito mais subscritores que o YouTube, vais ver que o sinal de verificação que lá está é diferente do vosso. Então vocês não viram lá o simbolizinho amarelo, o dourado? Não viram? Vejam lá! Porque eu já comprei o dourado para se certificar que tinha comprado o azul! Ora, vai lá ver outra vez! Pesquisa aí outra vez! OUTSIDER! OUTSIDER! Este corno não tinha sítio para estacionar! Não tem sítio para estacionar, pois não, corno! É do tamanho dos cornos! Nunca tem que ficar assim de lado! Porquê, OUTSIDER? Porquê esse ódio todo no coração? Porquê todo esse rancor? Porquê toda essa vingança, OUTSIDER? Porquê? Amigos, eu tenho, eu vou-vos confessar, eu vou-vos confessar, eu tenho, não um, vou deixar, calma bicho, eu tenho, não um, mas sim, dois, dois complexos de inferioridade. É, não basta ter um, a desgraça quando bate ao OUTSIDER, bate forte, bate mais do que a chuva lá fora, bate mais do que a neve lá fora, com uma velha história do, bate, bate levemente, como quem chama por mim. É verdade, amigos, dois complexos de inferioridade. Um deles é ter uma pilinha pequenina, é, eu tenho uma pilinha pequenina, ela tem menos de 7 centímetros, sim, deve estar a rodar aí os 6 e meio, e esse é um dos meus complexos. Se não dá por aqui, amor, dá por aqui, e eu quero que tu te fodas, está bem? Agora chupa-me a piroca, não, a pilinha, a pilinha de 6 centímetros e meio. O segundo complexo que eu tenho é de ser uma pessoa magra, é verdade, eu, quando era mais gordo, era uma pessoa mais feliz, não era uma pessoa tão carente, porque eu comia e bebia o que me apetecia, verdade. Agora, infelizmente, como estou mais magrito, estou com os meus 75 quilitos, eu sinto-me, sinto-me inferior às outras pessoas. E é por isso que eu tenho esta raiva, este rancor dentro, na raiz do meu coração. Este já é o terceiro vídeo consecutivo que eu meto um título sensionalista, não sei se alguém reparou ou não, e depois tipo, falo outra merda qualquer que não vai de todo de encontro ao título do vídeo. A ideia, pelo menos, era essa. Já que eu tenho títulos de merda, não é? Mas que, por norma, até acompanhavam uma parte do meu vídeo, e agora, depois de ver tanta merda com ácido hialurónico, ácido hialurónico, ácido hialurónico, Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz a pensar nesses títulos de merda. Depois o outro foi, epá, já não sei, tipo, ah, faz isto para ter uma vida melhor, uma merda qualquer. E este vídeo vai-se chamar, toda a verdade sobre a verdade, não é? Se a verdade é verdade, a verdade não é mentira, e eu vou fazer um vídeo sobre a verdade da verdade, o que não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Mas, pá, eu estou a ver que, mesmo tendo títulos de merda, sem querer, eu vou até de encontro ao título. Eu faço uma pesquisa na neta, não é pesquisa, eu estou a ver as merdas no YouTube, no Facebook, vejo uma merda mais ou menos repetida, ou um título de merda, e assim, olha, está aqui um bom título para o meu vídeo. E só depois é que faço o vídeo, por incrível que pareça, esta merda deve ser carma, só pode, não é? Também te venzo, que vais sem capacete, agora mãos no coiso, que é para travar a tempo. E anda aí a malta preocupada com as inspeções e o caralho, anda gajo sem capacete, se foda é para a pista. Mas, sem querer, tenho de falar nos meus vídeos, e tenho ido de encontro àquilo que eu tenho de falar, falado, falado não, pôs-te no título do vídeo, é do caralho, não é? E pronto, olhem, assim a brincar, a brincar, a verdade e toda a verdade sobre o ejacular de ódio, não é? A destilação de ódio por parte do outsider. Agora, pronto, amigos, mediante o título do vídeo, está aí, toda a verdade, porque é que o outsider destila, faz a secreção de todo este ódio. Pronto, agora o vídeo segue com outra merda qualquer. É, o meu antigo comando deu berro, isto já não funciona aqui, para meter os canais para trás, então eu comprei este, que é da Sony, e é 100% compatível com televisões Sony. Não, não funcionou, meus caros amigos, claro que não funcionou, foda-se, mas alguma merda funciona à primeira com o outsider, claro que não. Então vim cá para devolver e tal, só olhe, trouxe o comando para arranjar o meu, e só olhe, mas melhor do que isso é a fazer ver qual é o modelo da televisão. A marca é Sony, mas eles precisam do modelo, vejam isso, que eu meto-lhe os comandos aqui no novo comando. Outra vez para casa. Ora, para quem estava com pouca vontade de sair de casa, pouca vontade de falar e não sei o quê, acho que já falei de caralho, e já estou a andar é de caralho, e estou a ficar já é fudido, não é? Agora, já troquei de capacete, já meti luvas, já meti outra câmara aqui, e pronto, para quê? Para ir novamente à Vorten. Ou seja, saí de casa só mesmo naquela para um perna-de-pau, entretanto lembrei-me, olha, o comando lá de casa está fudido, vou comprar um novo e não sei o quê, Pum, a Vorten. Ora, o que é que há? Há vários comandos universais, há aqui uns específicos que são para a Sony. Ah, vá comprar o que é específico para a Sony, que por sinal até era um bocado mais barato, mas eu, na minha parte, às vezes estou-me a cagar para o preço. Mas como era para a Sony, se dá tal coisa, Sony, sim senhora, funciona? Não! E então, como vocês viram há um bocado, voltei à Vorten, oh, e tal, veja se consegue arranjar aí o modelo da televisão. Vá para casa e veja isso. Então, agora vou outra vez para trás, e depois tenho que ficar outra vez, foda-se, não é que ia fazer piscinas, vou com uma pele da piroca, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Pronto, lá vim para trás, lá tirei uma fotografia, tirei uma fotografia, pronto, já está aqui o modelo. Agora levo tudo, caralho! Agora levo o modelo, levo... Olha o que é que ia fazer pelo meio da estrada, caralho! Levo o comando novo, levo o comando antigo, fotografia, recibo, tudo! Pronto! Agora, quem é que me paga esta merda, caralho? Dá uma hora aqui para trás e para a frente! Bom, tem que me oferecer qualquer coisa. Ah, pois bom! Nem que seja à força, se não for hoje, vai ser outro dia, se é que me faça entender, é que me diz o outro, só não os foda se não puder. E depois, para há dois ou três meses atrás, talvez mais, mandei o currículo para a Vorten, e vim cá falar com a senhora, e disse, ah, nós não podemos receber o currículo em mão, tem que ser através de uma empresa e tal, e eu lá fiz isso, não é? Já recebeste resposta? Fodiste! Já passaram três meses? Nem sim, nem não, nem servos, nem não servos, dedica-te à pesca, uma merda qualquer! Basicamente, já estou a ficar assim um bocadito fodido! E neste preciso momento, estava para ir um retrovisor com o caralho! Estou a filha da puta da gaja, sai da Philips, sem mais nem menos, e vai a comer merda à colher? Sai, devagarinho, e mantei-se! Pá, os pneus chearam-me para caralho, meu! Pôs-me ao lado da gaja, tu não vieses caralho! E eu, ah, não vies, não vies! Foda a filha da puta! É tão atrás do comando novo da Sony, dizia lá, 100% garantido para qualquer televisão, Sony, o que é que aconteceu? Tive que trocar de comando, dar mais um euro para pôr os comandos da televisão da Sony, num comando que não é da Sony! Pronto! Ah, boa merda! Eu vi lá o gajo a meter as pilhas e a testar e a configurar e o caralho! Pronto! Pelo menos vou levar umas pilhas de borla! É pá, filha da puta, ao final tirou as pilhas disso! Ah, cabrão do caralho! Deixa de estar! Como diria a minha avó, há mais marés que marinheiros! É assim, a televisão também não é muuuito nova, não é? Está em 10 anos, meu! Pronto, 10 anos a funcionar fixe! Mas tenho que aguentar pelo menos mais 15! Digo eu, assim, para os nervos! Ah, foda-se! É um comando, serve! Oh! Parece que... Ligou! Ok, volume! Ah, tem um clique fixe! Programa! Funciona! Para a frente! Para trás! É! Agora o resto das cenas! É que já não sei como é que funciona, mas tem que ir isso! Caga, mas para que isso está a funcionar! Ah, que bonito que tu estás ao deçado! E esse autoculante! E esta merda no... Alto? Para aí! Olha, saiu! Está nice! Ah, amanhã tem que levar esta merda e os resultados ao hospital! Portanto, see you later, alligator! Bom dia! Vou lá fechar aqui a caixinha com a bandeira da SIS! Foi um bocado seco a dormir com esta merda e com os fios todos pendurados! Mas pronto! Acho que... Acho que deu! Ei, que bonito! Aqui as casas de banho na Foz são todas jeitosas! Pequeninas, não é? Mas jeitosas! Não dá para ver muito bem! Mas estou outra vez com os olhos a lacrimejar! Bebi aí uns Ice Tish com rodelas de cebola em casa, fodi, pá, e quatro Ice Tish sem açúcar! Depois, quando fui jantar, estava cheio de fome! E aquilo que era suposto eu comer hoje e levar para amanhã, comi tudo! Fodi, fodi o estômago todo! Aqui à entrada do Aeropark, tive que parar o carro, estava... Malti, eu sei que isto é um bocado nojento, mas estão a ver quando vocês estão com vontade de vomitar, mas não vem o vómito, só vem aquela água à boca! Água, 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 água! Eu já estava a virar água pela boca fora porque não conseguia parar! Molhei a puta da t-shirt toda! Entretanto, assim que entrei na estrada do Aeropark, parei o carro, dei o pisco, abri a porta, comecei a agregar e já estou mais fixe! Quando olho, está um gajo a sair do carro à frente, a fazer sinal de se estava tudo fixe, e se está tudo companheiro, obrigado, obrigado! Mas foi uma situação porreira, ver que eu estava um bocado fodido, não é? E a pessoa que vinha atrás de mim ultrapassou, encostou, para saber se estava tudo bem! Mas está, pronto, por enquanto é só! Tenho que me sentar aqui um bocado, para acalmar o estúmero, não dá para ver, mas estou com a t-shirt cheia de baba, cheia de saliva, foda-se, um bocado nojento! Oh, Nina! Nina! Ela sai do carro a correr e eu fico preocupado, pá! E pronto! Oh, Nininha! Nina! Oh, Nina! Onde estás? Estás aqui, estou! Vamos para a Naninha! Sim? Vai, às vezes, que não me apetece comer! Vai, às vezes, para o teu Ninho! Eu já não mostrava a Nininha aqui no Ninho dela, ué! Eu vou-te fazer aquele miminho da boa noite! Estou fudido de estômago! Olha que focinho e total lindo! Oh, que pequenita boa! Já a pequenita boa! Olha estes olhinhos tão meguinhos! Amanhã, a pequenita! Amanhã, a gente dá outro passeio, está bem? Olha que olhinhos lindos! Até amanhã! Bom dia, bichinho! Bom dia, bichinho! E tu, diz-me, tu, sim, tu, o que é que tu queres? Diz-me, o que é que tu queres? Eu, eu quero um ovo! Hum! 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 Sejam bem-vindos ao meu sábado! Eu já comecei este sábado, não é? Já comecei a trabalhar. O gatinho era eu a chegar às seis e um quarto da manhã ao armazém. Entretanto, fiz seis horitas da parte da manhã, por aí eram onze e meia da tarde. Já tinha noventa e tal de euros. E, olha, sábado fiz. Vou deixar o carro a carregar aqui no armazém. Vou até casa e vou dormir aí um bocadito. E pronto, e agora, duas da tarde... Opa! É isso, bichinha! Vou fazer mais uns trocos. Tenho aí umas promoções para ganhar. Faltam-me cinco viagens. Mas eu quero ver se faço pelo menos quinze. Desta vez não saí de noite. Não, pelo contrário, até saí bastante cedo. Bastante cedo. Acabei por fazer hoje, sábado, dez horas. Não dez horas a conduzir. Não, não cheguei ao limite das horas. Mas fiz duas bateriazinhas do carro. Também não foram a cem por cento. Bem, deixo sempre ali uma margem de erro. Mas dez horitas de trabalho. Ultrapassei. Vamos... Oh, caralho! Vamos ver aqui o Bigfoot de perto. Os gajos chamam isto de Bigfoot. Foda-se! Estes caralhos têm uma piada fodida. Olha, se o Bigfoot era deste tamanho, caralho! Está tudo bom. Vou apontar do outro lado, porque senão está aqui na sombra, contra o sol. Ah, e se calhar, e se calhar não há de estar assim muito longe do tamanho Pen Circus, do tamanho do Bigfoot, ames! Que tal? Isto dava uma capa do caralho para o thumbnail, não dava? Então foram dez horitas e ultrapassei tranquilamente a barreira dos 200€. Para mim é excelente. Talvez o algoritmo do Uber esteja a mudar. Como um gajo tem mais experiência, agora mandam mais pedidos. Mas uma coisa também é certa. O sábado é sempre um dia forte. Pelo menos aqui na zona do Porto. Correu bastante bem. E ainda consegui fazer o desafio do fim de semana. que eram 40 viagens, sexta e sábado. Eu acabei por fazer 50 viagens, portanto ganhei mais 5 horitas. E olhem, para variar, lugar cativo aqui. E como hoje é sábado, amigos, hoje não há... Hoje não há... Como é que eu... Já me esqueci, caralho. Ice Tea sem açúcar, não. E eu hoje vou para... Isto está um bocado mal estacionado. Olha, foda-se. Hoje vou para... O... Caputino... Fresquinho... Hoje vamos ver uma relíquia, amigos. É... Já não ando com essa relíquia de praia há 3 anos. 3? Se calhar é por causa lá da cena do Covid que se passou. E entretanto a relíquia ficou parada. E agora... Back to life! Vão dia! Vão dia! Estás visto? Boa! Tudo bem? Seu Joel! Ainda te lembras dele? Não! Assim! Lembras-te dele assim? Opa! Sei lá! É o Diego! O meu sobrinho! Estás visto, tio? Eu acho que a última vez que o viste ele tinha a idade da Bruna para ir, não? Sim, com caralho! Não conhece-te dele? Claro que não! O meu primeiro é gordo! Então já deu para ver aí a relíquina! Já companheiros! Exatamente! É o Joelzito! Ele parou e estávamos a falar exatamente a mesma coisa que eu estava a dizer há bocado! Que foi, pá! Aquela moto já não anda pai há três anos! Ele mostrou-me uma imagem da moto em casa da mãe dele! Pá! Toda fodida cheia de pó! Coitada da bichinha! Entretanto, venho aqui agora à pendura com o Diego! O Diego é o sobrinho dele! Eu acho que ele está fora antes de estar em Inglaterra! Porque ele disse, olha, queres ir comigo ou queres ir com graça? E ele, ah, tanto faz e tal! E eu estive-lhe a explicar, olha, segura-te aqui, segura-te aqui, segura-te lá! Para agir tranquilo, não é? Para se sentir confortável e à vontade! E diz o Joelzito, olha, se calhar é melhor falar inglês com ele! Pá! Não sei! Já não o vejo há muitos anos! É claro que o Diego, nós já nos conhecemos por causa do Joelzito, mas ele ainda era miúdo, entretanto cresceu e agora está, está um homenzinho! Então, veio dar uma volta comigo agora à pendura na Yardley! Vamos tomar um cafezinho ao cais da vestida! Porque não é que o sítio em si seja algo transgênico, não! É um tasco normalíssimo! É um tasco! Mas tem preços baratos e a vista até lá é super agradável! Ó minha gente, eu nem falei muito convosco sobre aquela Suzuki Intruder, meu! Uma 125 que é super divertida para o Joelzito! Pá! E como ele disse, eu já estava parado há três anos e quando paramos aqui para tomar o cafezinho ele disse, apá! Não sei porque é que deixei estes prazeres da vida, meu! É tão fixe andar de moto! Apá! E agora o homem está todo entusiasmado! Voltou a arranjar a moto, deu-lhe um jeitinho e está a curtir de caralho! Não é? E, apá! Eu nem filmei a moto em condições, porque também já não estou com ele já há, sei lá, apá! Há dois meses, talvez, e estávamos com o Diego. O Diego, afinal, não está em Londres, está no Canadá e não fala muito português, porque já lá está há muitos anos. Apá! Também quisemos dar alguma atenção ao rapaz, não é? E quisemos estar mesmo na conversa entre nós. Portanto, não filmei nada de especial da moto. Apá! Mas este bocadinho foi muito, muito bom! E estive a falar aí com o Joel Zito por causa de, se calhar, se calhar, vir trabalhar para a empresa onde eu estou a trabalhar, por causa das condições, não é? Embora ainda não esteja a 100%, tá? Porque eu não, lá está, eu não vou alargar muito sobre este tema, mas o contrato está a ser revisto, se há de ser colocado tudo em condições e, possivelmente, só no final deste mês é que eu terei mais ou menos a certeza de como é que as coisas irão funcionar. E se realmente vale tudo aquilo que os sócios dizem, não é? E pronto, estivemos a falar por causa sobre o trabalho, o que é que eu faço, como é que eu atendo os clientes, como é que oriento a plataforma, como é que reage com o GPS, por aí fora. Algo de pequeninos, apá, pequeninos truques que um gajo vai aprendendo, não é? E basicamente foi isso. Pronto. Então, olha, até já! Tinha aqui esta pequena oferta que o Nelson Manowar me deu. Ele fez uma impressão a 3D. E estava aqui na minha secretária e eu lembrei-me de fazer alguma coisa com isto. Música E porquê, você sabe? Porquê? Porque parece que a câmera é aqui, não é? Bem, a câmera está aqui, tem os microfones aqui em cima. Isto é um bocadinho de cartão que eu tinha aqui para, pronto, coisar a minha privacidade. E agora, com esta brincadeirazinha assim, eu faço o quê? Tcharam! Não cobre os microfones, que estão ali, não é? E quando eu quiser destapar a câmara, faço isto. Quando quiser tapar a câmara, faço isto. Hã? Olha aí! Olha aí! Foda-se, grande idiota, outsider! E assim, fico com mais uma caveirinha aqui, no grupo. C'est bom, hã? C'est bom! E agora um bocado de spray transparente. Não vou fazer a mesma cagada que fiz outra vez, está bem? Mas que volente cagada! Foda-se! São experiências que um gajo vai ganhando. Que merda, meu! Agora tenho que tirar isto. Isto tudo para quê? Para eu conseguir justificar o título de merda que eu arranjei para este vídeo, não é? Mais um título, sensionalista. Toda a verdade sobre a verdade. Há coisas que o outsider faz que funcionam. Exatamente! Isso que vocês estão a pensar. E há coisas que o outsider faz que não funcionam. Tchau! 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 Agora pronto, agora sim, não é? Proteção máxima para a cabeça Eu de vez em quando gosto de sair com outro penico Porque curto mais ouvir o som da moto É muito mais fixe Mas então, fui fazer as minhas compras e tal Cheguei a casa, descarreguei tudo Fui a dois sítios diferentes Porque gosto de coisas diferentes, de sítios diferentes E também tenho impressos diferentes E descarreguei e fiquei assim É pá, esqueci-me de ir ver uma cena aos chineses Porque nós já sabemos que uma cisma é pior que uma doença E não é assim nada de especial, não é? Não estou a falar nada de especial E eu é que embirrei com uma merdice E enquanto não conseguir aquilo que eu quero Ou pelo menos tentar mais uma vez E eu não descanso E então voltei a sair de casa E olhei para o lado E vi o meu antigo comando da televisão E disse Olha lá, espera lá O que é que estás aí a fazer? Vou-te meter ao lixo só por causa de um botãozinho Eu, por exemplo, não gostei do comando novo que comprei Não estou habituado a ele O outro comando antigo Gosto da forma como ele funcionava Porque me habituei a ele Embora seja um bocado grande É um bocado de charolo e não sei o que Mas gostei Merda, não há aqui uma puta de uma mosca Já está? Pronto, espero que já tenha saído Gosto muito mais do comando antigo Então, na Vorten, em Ovar Tinham-me dito que podia demorar Há tipo 3 semanas a vir as peças E não sei o que Eu não sei que peças é que os gajos falam Porque eles nem sequer viram o comando Então vou à Vorten de Santa Maria da Feira Vou lá a levar o comando E disse, olha, é para arranjar Demora o tempo que demorar Porque eu tenho outro comando Substituto E está feito Agora, depois tenho que ir aos chineses Porque quero ver aí umas cenas Então, e cagaçal Não me apetece, companheiros Não me apetece Eu sinto Que me estou a tornar uma pessoa Mais agradável Para a sociedade Tive agora uma situação Assim, como é que eu ia dizer? Caricata Caricata, não é? Então Vorten resolve Santa Maria da Feira Mandei o comando e tal Expliquei a situação Que o comando não funcionava E que sabia que eles arranjavam comandos Disse, ah, não A gente Troca os comandos Vendemos um novo E colocamos os códigos Do comando antigo Tem que trazer A marca da televisão E não sei o que Já tenho Já tenho isso Já tenho um comando de substituto Ah, pronto Então, isto que a gente faz É tipo Substituir a placa inteira Mas só mandar Para a marca São 19,90€ Não lhe compensa E não sei o que Mas eu gosto mais Da ergonomia Deste comando E mesmo que fique mais caro Eu prefiro pagar Pronto, ok, tudo bem E então O senhor viu A marca da televisão E pelos vistos No site Da Sony Pedia lá Mais algumas informações Tipo Morada de casa O que implicava Eles irem a casa Alguém Da Sony Ir a casa Porque a televisão Tem mais do que 32 polegadas E verificar o sinal E saber se o problema É do sinal Se é do comando E não sei o que E para eles irem a casa São 40 ou 46€ Não é? E depois disso Davam o preço Da reparação Ora Os gajos da Resolve Da Vorda Dizem que Fazem todos os trabalhos De eletrónica E o caralho Pisas Não fazem todos os trabalhos De eletrónica Por isso é que Precisavam de chamar Os gajos da Sony Portanto Publicidade enganosa No meu ver Não é? E depois A Sony Com Foda-se um bocado Parou-lo Mas Cada um sabe De sim Não é? Então E a Sony Não tem outro tipo De situação Para resolver Estas merdas Meu É? Isso é um bocado Estúpido Eu já utilizo Coisas da Sony Há muito tempo E de facto A nível de durabilidade E não sei o que Isto deve-se passar Aqui qualquer coisa Que eu não sei o que é Não sei se será Alguma festa Não caga nisso Continua para a frente Mas é um bocado estúpido É um bocado ridículo E entretanto Peguei na moto E disse assim Olha Já que tem de ir aos chineses Vou à zona de Ovar Já que vou ao VAR Vou à Vorten de Ovar A vezes os gajos Me respondem a mesma coisa Tipo Olha que se foda Já que eu gosto De gastar gasolina E gosto Vou até lá E já vos digo O que é que os gajos Me vão dizer Ou se calhar Até aceito a proposta E pago 40 ou 50 euros Para os gajos Virem em casa E virem o meu comando Como se fossem um médico Tipo Pá Vamos ver o paciente Coitadinho Vamos ao escutá-lo A partir de casa E não sei o que Se calhar Se calhar Até me predisponho A pagar Essa pequena fortuna Por causa De um simples Comando de televisão Deixem-me só Concluir este raciocínio É assim O botão Que deixou de funcionar É o botão Menos De andar com Os canais Para trás Que por norma Sei lá Tipo 95% das vezes Eu não utilizo Eu faço Por exemplo Um Um Zapping Chego ao final Dos canais Por exemplo E clico no canal 1 E volto do início Pronto E depois Ando ali Entre o 26 O 75% E mais não sei o que Como eu já sei A posição de core Dos números Não tem um grande stress Portanto isto é só Pura e simplesmente Por causa de um botão Que eu raramente Utilizo Poderia muito bem Passar este problema À frente É pá Poderia Mas não era A mesma coisa Ainda na linha Do mesmo assunto Eu resolvi o problema Do comando Com apenas 20€ Tipo 18,99 19,99 Uma merda qualquer 20€ Está resolvido Tem lá um comando novo Está a funcionar Na perfeição É pá O cliquezinho Do gajo É fixe Mas eu não gosto Do botão em borracha Em si É pá O que é que querem Embirrei com aquela merda Pronto Eu agora até acho Que o trabalho De motorista De TVDE Se calhar É até coisa ideal Para mim Porquê Eu curto mesmo É fazer piscinas Pum 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 Para ali Para a colar E o caralho Já é a segunda vez Em menos De uma hora Que estou no mesmo sítio Olha o gajo Da Pan American Não é Pan American Pan European Ou lá o que é Já saiu Olha mas entretanto Tem aqui uma nova Um pneuzinho novo Vou deixar aí Mais dois Dois tocculantes Uma Isto é uma Benelli Uma TRK Vou deixar aí Os tocculantes Olha o outsider Tu vens é aqui De propósito Para fazer publicidade Amém Eu também faço Um bocado de publicidade Estes ficam aqui Bem encaixadinhos Publicidade enganosa Até com caralho Esta cena Um bocado de trabunco Mas devem ser Os tais ditos cogumelos Para proteger Em caso de queda Não sei Digo eu assim Com os nervos Olha Só levou um auto-colante E o companheiro Está tudo Bem Resumindo e concluindo Companheiros O que é que acontece Nada feito Nada feito Porque Não há estes comandos Originais Aqui na Na volta Dão como descontinuados Mas O senhor Também me disse Outra coisa Que eu achei Bastante simpático Por parte dele Não me falou nada Sobre mandar o Comando Para Para a fábrica Nem nada disso E Espera aí Espera aí Vamos lá E Não me falou Dos preços Nada disso E ele disse Por simplesmente Que Não Compensava E para esquecer O assunto Pronto Mas deu-me Uma solução Engraçada Que foi Na Amazon E pesquisar O modelo Do Do comando Apá Vou ver Não sei Não sei Após estes Anos todos Já há muitos anos Que eu utilizo Produtos da Sony Muitos anos mesmo Talvez há 15 anos Foi a primeira vez Que eu precisei De uma assistência Por assim dizer E apenas porque Embirrei com as coisas Não é Perdi esta batalha Não há Não há Stress nenhum Mas Isso não coloca em causa O gosto Que eu tenho Pela Pela marca A câmera Que eu tenho aqui No capacete É uma Sony A câmera Que eu utilizo Para fazer o vlog É uma Sony As câmaras Que eu utilizo Para fotografia Ambas São da Sony A televisão Que eu tenho É da Sony Portanto Estou bastante Satisfeito Agora Vamos Vamos aí Aos chineses Para Resolverem umas coisas Há bocadinho Quando ia aí Para os chineses Para o VAR Entrei na rotunda Como sempre faço Não é Entro na segunda faixa Porque vou sair Ou na segunda Ou na terceira saída Não é À minha direita Estava uma Carrinha francesa Que entra pela direita E eu Pronto Na boa Não é Entro na direita Assim na primeira À direita Não é E eu na faixa Da esquerda Claro Vou na faixa Da esquerda Chego à meio Da rotunda O gajo Atira-se da direita Para Para a esquerda Não é Vou O gajo Sai Na minha direção Eu buzino Porque o gajo Venha para cima de mim Deixei o gajo Ir à frente E vejo Que o gajo Começa a abrir o vidro Eu ultrapassei Pela esquerda E começa o gajo Pareceu um pato Quá 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 E eu Quá é puta Que te pariu E agora também Lembrei-me de outra coisa Se calhar Não é muito boa ideia Eu andar aí A distribuir Autocolantes Pela malta das motas Se calhar Não é boa ideia Porque fiquei Com a perceção Aquele sexto sentido Que o outsider Tem Que Ah não sei Vi umas pessoas A sair do shopping E tal E eu pensei Hum Cheira-me Que será a pessoa Responsável Da moto E tal E Fiquei assim Com aquela sensação Estranha O outsider Se calhar Deve este Este tab Que é ti É Se calhar Se calhar Não oferece Autocolantes Assim À toa Foi só um feeling Um feeling Que eu tenho E isto De porquê Porque Porque um gajo Agora tem que ler Nas entrelinhas Não é Porque Há um ditado Que a minha avó Também dizia Que é Às vezes Não diz a letra Com a careta Mas Eu quando Entrei no shopping E vi o casal A sair Aquilo bateu A letra Com a careta E eu pensei Não é este Tipo de gente Que Eu quero Partilhar Coisas Mas Está feito Está feito Ok Isto aqui começou Isto é a experiência Lá com As cenas dos chineses Vernizes Não é Neste Autocolante Isto começa A foder a tinta Aqui Neste autocolante Não Porque são feitos De forma Diferente Então O que é Que eu arranjei Um verniz Transparente Das unhas Não é E depois Pelo sim Pelo não Também arranjei Um verniz Acrílico E experimentei O das unhas E Por incrível O que parece O das unhas Até está a funcionar Ou vou fazer A próxima Experiência Ok Este comando Está feito Era o que eu pretendia Está a secar E agora vamos ver O que é que aparece Com esta referência Na Amazon Uuuu Nasdrobia Cá está ele Malta Uma guia 9,63 euros Não chega A 10 euros E um gajo compra Desta merda A 20 euros Eu digo merda Porque ergonomicamente Malta Isto é um pincel Do caralho Se ele fosse fininho Sempre como está aqui Mas depois tem este Calhamasso fodido Isto ergonomicamente É uma bosta Vamos na vida Flores Seiga Música 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 Legenda Adriana Zanotto